Uma vitória hoje garante o título ao Recreativo Limbolo, dois anos depois, numa temporada repleta de conquistas e apenas duas derrotas em mais de 40 jogos. Esta noite o Recreativo Limbolo pôde fazer o pleno, ou seja, 4 a 0, diante do Petro de Luanda, na final do Nacional Maior da Bola ao Sesto no país, e juntar este troféu aos da Taça de Angola, Supertaça Vladimir Romero e Taça Compaus. Aos tricolores existe a atitude para tentar contrariar os objetivos do adversário e adiar a festa, ou, quiçá, forçar a negra dos play-offs. Nos três jogos foi patente a frieza e a eficácia do Limbolo, sobretudo nos momentos decisivos. No primeiro encontro o Limbolo venceu por um ponto, ou seja, 97x96, no segundo por dois, 87x85. Já no terceiro encontro a vantagem foi de três pontos, 106x103. No Petro de Luanda, Edmir Lucas é baixa de vulto, o extremo está entregue ao departamento clínico e não joga mais esta temporada. Hugo López tem à sua disposição todo plantel, a visita ao pavilhão principal da Cidadela Desportiva. Hoje, em 19h, estarão frente a frente a juventude do Petro de Luanda e a experiência da equipa do Recreativo Limbolo, num encontro com desfecho improvisível e com direito a transmissão em direto, no canal 2 da TPA. Legenda Adriana Zanotto